No vídeo de hoje nós iremos conhecer uma das casas pré-construídas mais esperadas por vocês, que é esta mansãozinha aqui, tá gente? Basicamente, pra você adquirir essa casa, você precisa de ter 250 mil dólares e a Game Pass de andares, mais conhecida como Multiple Floors, meu inglês de centavos, né gente? Aqui tem algumas fotos do interior da casa, ó, como vocês podem ver, e ela é composta por 4 quartos e também 3 banheiros, e vamos comprar ela aqui, né, porque eu estou ansioso pra mostrar essa casa pra você Deixa eu procurar um plot aqui, um plot que eu não esteja usando, eu acho que esse daqui eu não estou usando, então eu vou botar aqui, aqui, manter o nome aqui mesmo, meu nick Inclusive, quem quiser acessar o meu bairro no Bloxburg, é só digitar esse link aqui, ó, vamos lá E beleza, pessoal, carregou, agora eu irei mostrar esta belezinha de casa pra vocês, ainda está carregando um pouquinho da fachada, mas já carregou quase tudo Na imagem, eu não sei se vocês também repararam isso, mas na imagem ela aparenta ser maior que pessoalmente, porém, ela é muito bonitinha, tá? Como vocês podem ver, ó, aqui nós temos tipo uma cerquinha com alguns detalhezinhos que eu particularmente achei bonitinho E que dê um detalhe a mais, assim, pra fachada da casa, eu gostei O jardim dela é fofinho, porém, eu faria algumas alterações, adicionaria mais plantas, talvez botaria uma cerquinha ao redor da casa Mas, enfim, vamos ver o interior desta casa, tá? Começando aqui pela garagem, ó, é uma garagem vazia, né, não tem nada Com capacidade pra um carro, três a quatro motos, talvez se você espremeu o carro um pouco pro cantinho, dá pra você botar uma moto do lado Porém, eu diria que ele tem capacidade pra um carro e uma moto ou uma bicicleta ou algo do tipo, tá bom? Vindo pra cá, aqui nós damos já na cozinha da casa, ó Que, diga-se de passagem, gente, essa, até o momento, é uma das cozinhas mais bonitas que eu vi de todas as casas pré-construídas Inclusive, se vocês não viram o tour pelas outras casas, tem disponível aqui no meu canal, tá, gente? Mas, enfim, a decoração desta cozinha é muito bonitinha, tá? Se eu fosse trocar, a única coisa que eu trocaria aqui seria a geladeira, porque essa geladeira é antiga Porém, é muito bonitinha, tá? Aqui nós temos uma dispensa, ó Eles aproveitaram esse cômodo meio apertadinho e fizeram uma dispensa aqui Que também ficou muito bonitinha, tá, gente? Eu gostei muito dessa dispensa Achei ela linda, gente Eu amei essa cozinha e essa dispensa Na minha humilde opinião, ornou muito ali uma coisa com a outra e ficou muito legal Aqui temos uma mesinha de jantar ou pra você tomar café, que também ficou muito legalzinho E do pra cá, aqui nós temos uma sala de estar ou uma sala de TV Dá pra você botar uma TV aqui se você quiser Porém, acredito eu que o objetivo dessa sala é ser uma sala de estar, tá, gente? Aqui temos um móvelzinho, né? Uma cristaleira, na verdade, pra ser mais específico Aqui temos mais alguns móveis E do pra cá, nós chegamos em um escritório, ó A gente tem tipo um mini escritóriozinho aqui Olha que bonitinha essa escadinha, gente Fizeram essa escadinha aqui muito bonitinha também, ó Ah, gente, essa casa é muito linda A decoração dela é simplesmente maravilhosa Eu amo a decoração dela, gente, mas enfim Aqui temos um escritório com uma áreazinha de leitura Com uma vitrola pra você ouvir música se você quiser Muito bonitinha mesmo Aqui, né, pessoal, temos um banheirinho aqui É um banheiro bem básico, mas ao mesmo tempo muito bonitinho Ó, gostei bastante desse banheirinho aqui Legal, gente, legal Banheirinho interessante Aqui é a entrada principal da casa, ó, gente Que foi aqui onde a gente iniciou Porém, a gente começou pela cozinha Pela cozinha, não, pela garagem, né Então aqui a entrada principal, ó Essa é a primeira visão que você tem Quando você abre a porta da casa Aqui nós temos a lavanderia, ó Bonitinha, legal Legal, gostei da lavanderia Basiquinha, mas ao mesmo tempo ficou muito bonitinha, tá? E o nosso primeiro andar Eu acredito que é isso, ó Aqui nós temos uma salinha de jantar, ó Bem legal Essa sala de jantar aqui Eu já achei ela apertada, tá, gente? Eu achei ela um pouquinho apertada Eu faria algumas alterações Talvez eu tiraria esses armários E botaria outra coisa Porque essa salinha aqui de jantar Eu achei ela levemente apertada, tá? E eu vi uma porte Ah, temos uma portinha aqui, ó, gente Que dá aqui nesse coretozinho aqui Bonitinho, gente Achei legalzinho Porém, eu acho que pra uma casa desse porte Eu acho que daria pra eles terem botado uma piscininha aqui atrás Mesmo que isso deixaria a casa mais cara Eu acho que poderia ter uma piscina E uma área de lazer maior na parte de trás Porém, muito bonitinha aquela areazinha do coreto ali, tá? Gostei, achei bem legal Agora vamos subir pro segundo andar da casa Chegando aqui no segundo andar, ó, pessoal Temos esse pé direito alto aqui, ó Muito bonitinho, muito legal E, nossa, são muitas portas, hein, gente? Tem muitos cômodos aqui Por onde a gente começa Vamos começar por aqui Aqui temos umas cadeirinhas Um pianinho aqui, ó Aqui não tem nenhuma porta Então aqui é somente isso aqui mesmo, né? Aqui temos uma mesinha de centro Com algumas decorações Aqui temos mais algumas decorações E aqui temos esse sofazinho aqui pra você sentar, ó, gente Bonitinho, legal Vamos começar por essa porta aqui Aí a gente vai daqui e vai seguindo pra lá Esse daqui aparenta ser o quarto principal, ó, gente Porque ele é bem grande Aqui temos uma penteadeira muito bonitinha Aqui temos um banheiro com banheira Vaso, chuveiro Um banheiro bem equipado, né, gente? Muito bonito esse banheiro, legal A casa toda tem uma estética vintage Mas eu confesso que eu gostei Embora eu não curta muito esse estilo Essa casa aqui, ela... Me fez gostar, gente Eu realmente gostei muito dessa casa E se eu comprasse ela um dia, né? Com o intuito de morar Eu não faria muitas alterações na parte interior dela Mas enfim, gente, ó Aqui temos também a cama Um espelho Aqui temos tipo uma lareira Com uma areazinha de leitura, ó Muito bonitinho Aqui nós temos essa sacada, ó Bem bonitona Essa sacada chique Bem legalzinha, né, gente? A única coisa que eu senti falta aqui Foi de um closet, tá, gente? Eu faria talvez um closetzinho em alguma área Talvez aqui, ó Aqui talvez eu faria um closetzinho Ou em algum outro ambiente Talvez diminuiria um pouco dessa área aqui Senti falta de um closet Porém, ficou muito bonitinho esse quarto, tá? Vindo pra cá, temos um quartinho de bebê, gente Olha que bonitinho Temos um quartinho de bebê aqui Com um cavalinho, ó Um fraldário pra trocar fralda Aqui temos o berço, ó Uma areazinha pra criança brincar Muito bonitinho, muito legal E seguido pra cá, pessoal Fechar aqui Aqui nós temos, acho que é um banheiro, né? Ah, isso mesmo Aqui temos um banheiro, ó Esse banheiro me parece muito um banheiro Que eu vi lá embaixo Não tenho certeza não Mas me lembrou um pouco o banheiro de lá de baixo Talvez seja por conta do verde aqui Que é um pouco padronizado Mas às vezes é só loucura minha, gente Mas eu juro que eu vi um banheiro com... Com alguma coisa verde, gente Mas enfim, ó Temos esse banheiro aqui, ó Que também é muito bonitinho Muito fofinho Eu gostei bastante desse banheirinho aqui também Vindo pra cá, pessoal Aqui nós temos outro quarto E olha, esse quarto aqui também é grande Eu acho que ele é um do segundo Dos maiores quartos, tá? Aqui temos uma penteadeira também Aqui temos um espelho Um guarda-roupa com uma cômodo, né? Pra você trocar de roupa Aqui temos a cama, né? Aqui temos uma cadeirinha E um livrinho, né? Eu percebi que muitos locais da casa Tem área para leitura, né, gente? Eu percebi que eles focaram bastante Em adicionar um espacinho ali pra leitura Em quase todos os cômodos da casa Eu particularmente achei isso legal Achei interessante, achei bonitinho, tá? E agora, pessoal, vamos vir aqui Pro último cômodo da casa Que é mais um quarto, ó Como vocês podem ver aqui Temos uma escrivaninha Esse aqui já não tem área para leitura, né? Até tento Pode pegar um livrinho aqui Sentar aqui e ler Mas não tem uma poltrona Destinada especificamente pra isso Mas aqui, ó Temos uma cômoda Com alguns utensílios de decoração Aqui temos a cama Alguns quadros, ó Bonitinha, tá, gente? Muito bonitinha E aparentemente é isso Agora eu vou mostrar pra vocês As partes laterais da casa Que eu ainda não mostrei pra vocês, ó Essa daqui é a primeira parte lateral, ó Essa daqui até que vocês viram um pouquinho Porque eu mostrei essa parte externa aqui pra vocês, ó Então assim que é essa parte lateral aqui da casa Vamos seguir aqui pra parte de trás, ó A parte de trás aqui, ó Tem um bugzinho aqui de alguma estante, ó Alguma coisa do tipo Mas enfim, nada que atrapalhe muito Temos uma janelinha aqui, ó Essa daqui é a parte lateral deste ladinho aqui da casa E aqui é a frente da casa O legal é que você tem espaço aqui na parte de trás Pra você adicionar piscina e fazer o que você quiser, ó É só você adicionar uma cerquinha aqui, ó Seguindo reto pra cá E aí você cerca até onde você quiser E adiciona uma piscina aqui Achei muito legal o fato de ter tipo uma área aqui Meio que pré-feita pra você Só adicionar uma piscina Já tem a porta, já tem tudo definido Só botar a cerquinha Fechou tudo Botou uma piscina aqui E tá tudo certo Tá tudo ótimo Tá lindo Tá maravilhoso Até o momento de todas as casas pré-construídas Essa daqui é a minha favorita, tá, gente? Ela vale aproximadamente 245 mil dólares E eu confesso pra vocês que eu gostei bastante dessa casa aqui Então, pessoal, esse aqui é o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui embaixo Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Que também é extremamente importante, tá? E comente aqui embaixo Qual que é a sua casa preferida Qual casa pré-construída você mais gostou? E a meta pro vídeo de hoje é de 50 likes E vamos ver 50 comentários Vamos ver se vocês conseguem bater aí Então comentem bastante aí Comentem aí se vocês gostaram da casa ou não E deixem muito like aí, tá, gente? Então é isso Falou, tchau, tchau E até o próximo vídeo Falou, pessoal Tchau